Música Enxergar o fundo do meu coração Música Com orçamento, sei que papo, agora é só brincar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se deixar carenta, eu te peço perdão Pois eu quero falar com você, eu sou é viver a sua dor Música E se você aceitar, não pode me ouvir O seu coração vai ser meu falanteiro Eu e avião, eu e ver na canção Música O moço é o teu peça pra te conquistar Quando a sua viola me forçar Quando eu sei a vida e ver seu coração Música 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 Música